Ficou beleza, velho? Eu comprei uma Kombi essa semana Ah, a Kombi é um utilitário O que o senhor vai fazer com a Kombi? Porra nenhuma! É um sonho de crer O senhor tem alguma coisa que eu pôr na Kombi? Nada! O senhor tem muita gente que eu pôr na Kombi? Não tenho! O senhor não tem nada Eu comprei porque eu quis como eu gosto Eu tenho 500 Kombis em miniatura Agora eu comprei uma grande E eu vou pintar de vermelho cereja embaixo E creme em cima E vou pôr cortininha Pra quê? Para nada! Meta-se com a sua vida para nada! Felicidade é assim, para nada Eu vou entrar na Kombi e ficar ali Sou o dono da Kombi Poxa vida! Ficou claríssimo, não ficou?